A cada 90 minutos, uma pessoa morre afogada no Brasil. Três crianças, diariamente, e dessas, metade dentro de casa. O afogamento é um desastre, mas ela tem solução. E uma das ações que nós estamos realizando é, no dia 25 de julho, o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, onde nós vamos alertar para o problema e dar todas as soluções. Eu te aguardo lá, para Aquário Marinho do Rio de Janeiro.